Calça na canela Um bigodinho de pó e café Era um sertão lá no telão da matinê E o povo todo sendo jeca com você Era uma coisa divertida de se ver Pra ser um paiaço, um carlito, um caibira No grande circo da vida Tem que ser ou que não ser E o povo todo sendo jeca com você Era uma coisa muito linda de se ver Saco de pipoca, mento e Mães arrozinho de braço da cidade Era nós três das quatro às seis no cinema Era o teu filme, o nosso sonho Mazaró Era uma coisa brasileira Era um bigode 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 É um bigode Um carnito, um caipira no grande circo da vida Tem que ser ou que não ser E o povo todo se nos gera com você Era uma coisa muito linda de se ver Saco de pipoca, amendoim Mas a rosinha de braço dado Era nós três das quatro às seis do cine-rope Era o teu filme, o nosso sonho, o Mazarope Era uma coisa brasileira tão de golpe Pra ser um maiaço, um carnito, um caipira no grande circo da vida Tem que ser ou que não ser E o povo todo se nos gera com você Era uma coisa muito linda de se ver Era uma coisa muito linda de se ver Era uma coisa muito linda de se ver